E aí gente, Renan Science aqui, no episódio de hoje do Príncipe Corônica Policast eu vou falar sobre o tema que tem a ver com geopolítica, né? Eu creio que o Igor Edmurão nos ensina um pouco sobre esse tema. Só que é estranho porque, na verdade, é relacionado a um episódio do Star Wars, The Clone Wars. Tá na Disney, né? É um desenho que eu achei quando eu era criança também. Na carta do Network, que já tá em várias temporadas, tem mais sequências, enfim. E a gente vai falar especificamente do episódio, que é o episódio 15 da primeira temporada, de novo, do Star Wars, The Clone Wars. Por que a gente vai falar sobre isso, né? O que tem a ver com economia política? Primeiro que isso tem a ver com economia, né? Política, que ele tem a ver... Estrutamente com a economia ao ponto de serem matérias interpoladas, né? Que aí não, se você não sabe de política, vai ter problemas em entender como os sistemas econômicos se comportam, né? O que é política, na prática? É a administração de um grande número de pessoas. Seja de um prefeito, seja de um governador, seja de um estado como um todo, né? Ou de um país. E tem uma estrutura de vários tipos de rankings, que definem quem tem mais poder sobre cada região, sobre leis que podem ser realizadas ou não. A gente tem o Senado, a gente tem o sistema parlamentar, que define coletivamente as leis, né? Eles têm que representar ao máximo as pessoas, que são eleitos democraticamente pelo povo. Embora de forma demagógica, né? Você elege o cara que você acha mais interessante e legal, mas eles são totalmente demagógicos, né? Não é uma questão de bom ou ruim. É uma questão de quem consegue atrair mais pessoas. Não necessariamente sempre vai ser o melhor político, né? Então o político tem que tomar decisões relacionadas ao seu eleitorado, a quem ele tem decisões relacionadas ao povo que ele elegeu, né? Não sei quem é governador de Minas Gerais, prefeito de um lugar específico. São rankings diferentes. Ele vai ter uma bancada associada a ele. Mas no fim, políticas se resumem na forma de administrar pessoas, né? Decisões relacionadas a pessoas. Isso tem a ver também com o imposto, né? Porque você vai pagar imposto para a pessoa, o governador, por exemplo, tomar decisões relacionadas à segurança, relacionadas à educação, e coisas que o Estado faz. Então política é administração de um grande número de pessoas. Do ponto de vista estatal, normalmente, existem políticas ou um espectro político também no setor privado. Tanto o setor privado tem relação com a política estatal, também com a política no geral. Se um negócio toma decisões que desagradem um grupo de pessoas politicamente, né? Como já aconteceu recentemente com a Budweiser, com a BIS e com outras empresas, vai ter problemas. Problemas sérios, que podem até boicotar totalmente o sistema delas. Porque é uma questão política, mas se você sair totalmente do espectro político, do ponto de vista empresarial, você vai ter problemas. Se bem que eu preferiria não entrar nunca nesse aspecto. Você nunca ter problemas. Se você nunca, em aspecto político, numa empresa, você nunca vai ter problemas associados a isso, né? Seu objetivo é só agradar seus consumidores, você nunca vai ter problema com isso. Então, política também tem a ver. A gente vai pegar os livros de Aristóteles, chamado O Política mesmo. Pegar a República de Platão. Pegar O Estadista, que é um livro importante de Platão também. E principalmente o que eu mais gosto, que é Leis. O melhor livro de Platão, provavelmente. Em que eles argumentam sobre, por exemplo, o que é política em si. Obviamente eles dão argumentos estranhos. Eles vão relacionar a política com a aritmética. Não tem nada a ver mais com música, por exemplo. Mas um argumento válido é que política tem a ver com a virtude, né? Tem a ver com a tomada de decisões que se trata de sabedoria, né? Sabedoria não é inteligência. Sabedoria é a sua forma de tomar decisões em determinadas situações. Talvez você seja uma pessoa inteligente em várias áreas. Da química, física e psíquico. Mas a sua sabedoria, do ponto de vista social ou moral, pode ser bem baixa. O que vai fazer você ser um péssimo político ou administrador. Você tem que ter, ser um político virtude, né? Ser uma pessoa de caráter. Se alguém é uma pessoa de caráter, com bons fundamentos. Que são básicos na sociedade humana. E o caráter não é uma coisa totalmente fora do padrão humano, né? Uma coisa que a maioria das pessoas sabe que é certo. Mente errado. Violência errado. A maioria das situações. A não ser perdefesa. Violência física e verbal. Ou seja, o que for. São coisas óbvias, né? A gente sabe o certo e o errado. Tem uma sociedade como um todo. O mundo todo. Tem um padrão moral que não precisa ser falado. Ele já vem inato na cognição humana. Cognição genética humana já vem inato. A habilidade de aprender. E ser moralmente correto. Embora as pessoas suprimem isso, né? Quando elas desejam. Desejam. E aí elas vivem na forma que querem. Mesmo sendo que é errado. Se você perguntar para o bandido. Se ele acha que é errado o que ele fez. Ele vai falar que é. Mas ele faz do mesmo jeito. Então. Ele suprime a sua moralidade. A sua consciência. Então. A virtude é literalmente. O que a gente deve tomar. O que a gente deve tomar. Em certas situações. E as pessoas podem divergir do que é certo e errado nessas questões. Obviamente alguém pode dizer que tem um supremo. Uma suprema moral política que. É acima de todos os seres humanos, né? No caso de Deus. Que é o ser perfeito. Que não tem nenhum erro. Mas do ponto de vista humano a gente vai ver diversas divergências. Porque os seres humanos são perfeitos. O que é geopolítica, né? É. Tentar entender. Tanto economicamente. Quanto socialmente. Estruturalmente. E também. Do ponto de vista geográfico. Como. Funciona a interação entre estados. Por exemplo. Um estado. Ele está. Dominando outro. A forma mais simples de geopolítica é a expansão. Você expandir o seu estado para dominar outro. Uma forma de geopolítica. Entender isso. Ou você expandir o seu domínio econômico. Para outros países. Internacionalizar o seu comércio. Tanto de importação e exportação. É uma questão geopolítica. Sua relação com outros estados. Ela muda. Conforme o teu tempo. Internacionalmente. Uma questão geopolítica. Tem a ver com a interação entre estados. Não necessariamente com o expansionismo. Mas também com outras questões. De como eles se comportam entre si. E obviamente. É uma questão administrativa. Porque. Se você para de fazer negócios com tal país. Se você coloca sanções. Como os Estados Unidos fazem na China. Sempre. É uma questão política. Tem um espectro. Internacional. Por isso. Tem um espectro geopolítico. Você vai ter os Estados Unidos ali dominando áreas ao redor. Da Ásia. Para ter mais poder. Político. E econômico nessa área. E militar. Também tem muito a ver com. Expansão tem a ver com militarismo. Uma expansão geográfica. No caso do Star Wars. No episódio 15. A gente tem um exemplo. Que tem muito a ver com isso. A gente tem uma. Eu vou mostrar algumas imagens aqui. Se você estiver vendo no YouTube. No Spotify não vai dar para ver isso. Aqui a gente tem a timeline do Star Wars. Começa ali no começo do. Dos Jedi. A República Antiga. Tem o jogo do Star Wars The Old Republic. Que eu jogo ainda. Tem que zerar. Mas. É um jogo online. É o meu RPG. Que fala um pouco sobre isso. Depois tem a Alta República. A Queda dos Jedi. Que é importante. Tempo de Anakim. Coisa do tipo. O Reino do Império. E enfim. O resto ali. Dos últimos filmes. A questão aqui. É que. Uma coisa importante. É que a República. Em certo momento. Na história. Ela se torna um Império. Após. Palatino. Enganar o Anakim lá. E destruir os Jedis. A maioria. E aí. O Império. Nasce. Com o Vader. Enfim. Aqui a estrutura básica. Feita pelo Director Mill. É. O Império. A gente tem aqui. O Imperador Galáctico. A gente tem aqui. Comandantes Supremos. Comandos Imperiais. Que tem alguns. Comandos como. A. Marinha Imperial. O Exército Imperial. Estações de Batalha. Tem a parte de Inteligência. Coletar informações. Coisa do tipo. Departamento Militar. Enfim. Conselho Imperial. Uma Corte Suprema. O Senado Imperial. E várias outras partes. Questões diplomáticas. Ministérios. Governos locais. Também devem ter. Questões econômicas. Questões. Relacionadas. A administração. Dos países. Que são dominados. Pelo Império. E outras questões. Então. É um sistema. Muito complexo. E tem semelhanças. Com. A Roma. Tirando. A parte. Da República. Tirar a República de Roma. E deixar sua Império. É. É isso. Aqui. É a Nova República. É um pouquinho. Bem depois. Do Império. Que eu mostrei. É. Então. Tem o. O Senado. Tem o Presidente. Também da República. Que é eleito. A cada ano. Os seis conselheiros. É. O Senado. Como um todo. Com. Conselho de Justiça. Defesa. Comércio. Administração. E. É um sistema. Demonocrático. É uma República. Então. A diferença de Roma. Que ele tinha os dois. Aqui. A gente tem. Como se fosse. Separação. Entre os dois. Lembrando que a República. No fim. Virou. O Império. Em certo. Em certo momento. Embora. Essa Nova República. Seja outra República. Pós-Império. Se não me engano. Após a queda do Império. Também. A Aliança. Separatista. Que são. Separatistas. Eles não são. No Império. Mas eles. Se separaram. Da República. Antiga. Pela questão. De que. Eles não concordavam. Com algumas coisas ali. Não se sentiam representados. Pela República. Por isso. Eles são. Separaram. Eles tem. Uma moral. Parecida com o Império. O Império. Não está nem aí. Para. Para. Outras pessoas. Eles só querem. Dominar. E que se ferem. Ele tem uma moral. Muito baixa. Eu creio que. Isso é um problema. Se o Império. Tivesse. Uma questão moral. Melhor. Ele seria. Mais bem sucedido. Porque o Império. Ele é muito. Ele é muito sem escrúpulos. Ele não tem nenhuma questão moral. Que envolve as suas decisões. No geral. É uma ditadura. Muito forte. O que. Acaba criando problemas centrais. A própria criação da rebelião. Contra o Império. De Sebelos. Exatamente. Porque. O Império. Ele. Ele é muito. Ele é muito. Ditatorial. Na sua dominância. História. Planetas emotivas. Às vezes. Motivos justos. Enfim. Não que o repúblico. Não seja. Moralmente perfeito. Pelo contrário. Tem muita corrupção. Mas enfim. Aqui a gente tem. Vários tipos de. Previstos. Tem capitão. Tenente. Sargento. Enfim. Coronel. General. General de Brigada. Tem várias patentes. Aqueles. Estrutura Militar. Líder Supremo. Comandante Supremo. Eu não sei sobre a. A questão mais. Que planetas domínio. Coisa do tipo. Mas. Eles são diferentes. Aqui. O Conde do Campo. Por exemplo. É dos separatistas. O Conde do Campo. E a Guerra dos Clones. Tudo que eu vi. São separatistas aí. Que são os. Principais aí. O que é importante. Que a gente sabe. Essas coisas. O que esse episódio. Tem a ver com isso. É o. É a temporada. Da Guerra dos Clones. Não existe o Império. Tem. Então. Os separatistas. Os vilões. Né. E eles tem Jedi também. Como o Conde do Campo. Aquele cara que tem. Seis braços. Que arrombou. Enfim. O Grievous né. Aparece até o Grievous. Aqui no Império. Né. Não. Não. O Grievous não. Separatistas. E. Qual que eles estão aqui. Nesse episódio. Eles estão na Lua. De. Eu esqueci o nome da Lua. Vou pegar aqui. Mas. É uma Lua específica. Que. Está sob a proteção. Entre aspas. Da República. É um reino neutro. Na verdade né. Ele não. Não é nenhum do. Isso. Não. Perdão. Não é um reino neutro. Neutro. É. Ele é de um. Povo específico. Deixa eu pegar aqui. É. O episódio. Star Wars. Que você pesquisar também. Star Wars. Clone Wars. Temporada. 1. E episódio. 15. É chamado de 3 Pés. Ultrapassagem. No episódio. Lançado em 2009. Lançado em 2009. Então. Eles estão num planeta. Gelado. De ortoplutônia. Alguns clones desapareceram. E eles estão lá. Esse lugar é perto da. De Pantora. Que é um reino de uns caras que são azuis. Tipo o avatar da vida. São humanoides. Parece ser humano. Só que é azul. Tem outras características aí. Também físicas diferentes. E aí. Eles estão com a senadora. Hio Chuchi. E o líder. Chi Cho. E aí. Eles começam tendo desaparecimento. Tanto de droides. Quanto de. Pessoas do grupo deles. E aí. O Skywalker. E o. O Anakin. E o Obi-Wan Kenobi. Eles vão passar a região. Procurar. Quem estava fazendo isso. E era um povo. Meio que. Nome adida da região. Não sei se era nome. Em si. Mas era um povo da região. Que era tipo. Entre aspas. Indígenas. Eles estavam lá. Antes. As pessoas de Pantora. Só que eles não tinham. Um conhecimento. Científico. O suficiente. Para viajar planetas. Ou seja. Eles estavam ali antes. Os caras de Pantora. Com certeza. E eles são fortes. Não são tipo. Fraquinhos. Aqui nem de nome da real. Aqui não. Eles eram fortes pra caramba. Tanto que tem uma guerra depois. Eles praticamente. Dão empate. Contra os caras. Da república. Que eram fortes pra caramba. Contra. Não contra Jedi. Mas contra. É. Militares. Que tem aquelas. É. Armas laser. As motos. Voadoras. Coisa do tipo. Eles meio que perdem. O próprio Chicho. Ele é. Ele toma um hit. E morre. Né. A questão é que o Chicho. Ele era um militar. Que não tava nem aí. Para. Para paz. Nesse sentido. Eles queriam simplesmente destruir. O episódio começa. Falando sobre arrogância. Diminui a sabedoria. No começo do episódio. Mostra isso. Essa frase. É literalmente o que o Chicho faz. O que o Chicho faz. Relacionado. A sua posição. Faz que ele. Julgue mal. Os seus adversários. Pense que eles eram fracos. Ele poderia destruir eles facilmente. No fim. Ele é derrotado. Embora. Os Jedi. Eles tinham tentado. Organizar paz antes. Né. E a Ryo Chichu. Chichi. Que era uma mulher. É uma senadora. Ela. Tendava a ser a voz. A razão. Para o líder. Né. Mas o líder. Não tava nem aí. Pra ninguém. Nem pro general. Eles tinham que mandar aí. Todo mundo. E mesmo no fim. Antes de morrer. Ele queria. Que não houvesse paz. No fim. A Ryo Chichu. Chichi. Organiza paz. Como eles comunicavam. Entre Cichu. Android. C3PO. Fazia as comunicação. De linguagem. Essa tradução. Entre. Os pantoranos. E esses. Indígenas. Dessa região. Dessa lua. Específica. Que é um lugar. Muito congelado. Né. Então. Eles também. Tinham uma. Esses indígenas. Entre aspas. Eles tinham também. Uma. Uma. Uma vantagem. Do terreno. O terreno. Ali. Era totalmente conhecido. Por eles. E eles. Eram. Tinham criaturas. Tipo. Não é cavalo. Né. Mas. Tipo. Eles tinham criaturas. Bem rápidas. Uma mira bem forte. Tinha uma força. Sobre humana. Né. Então. Não tinha como ganhar deles. Na região deles. Era tipo. Impossível. A não ser que. Se. Buscasse uma frota enorme. Né. Mesmo no fim. De toda essa questão. Os Jedi falam pra. Senadora. Né. Que ele adivinha. Manter a paz. Entre esses esposos. O problema. O problema é que. O Tichou. Ele tinha muito poder. Então. Nem os Jedi. Nem a. A senadora. Poderia intervir. Na forma. Como. Deveria tratar essa questão. Se era paz. Ou guerra. Porque. Por causa do poder dele. Ele era o líder. Do planeta. Tipo. Não o líder de um país. É o líder de um. O planeta inteiro. Ele não tinha como. Não tinha como. Encontrar a vontade dele. Porque ele tinha muito poder político. Militar. Embora. Os Jedi falam que. Estava cometendo. Uma. Uma questão ilegal. De declarar a guerra. Sem a aprovação. Da república. Aparece. Porque eles. Eram associados a república. Ele tratou. Uma questão interna. Aí. A senadora. Se contata. Com o conselho. Na. Da. Sistema parlamentar deles. Da democracia deles. E. O conselho. Diz. Que. Ela poderia. Ter. Um. Poder. Político. Maior. Do que. O Tichou. Nessa. Questão. Específica. Mesmo. Como senadora. Então. O conselho. Se mostrou. Forte. Do que. O líder. Né. E aí. Ela pôde. Legalmente. Sem. Tentar. É. Ter uma posição. Que ela não tem. Incrível. Como essa personagem. Ela não é. Tipo. Arrugante. Ou tenta. Se impor. Diante dos Jedi. E do. Líder. Pelo contrário. Ela até. É meio passível. Sobre o Jedi. Ela. Ela. Queria que. Eles resolvessem. Essa questão. Porque eles falam. Ou você. Que é o líder. Do seu povo. Do seu povo. Que tem guerra com eles. Você. Que tem que se virar. Para falar. Enfim. Como senadora. Ela. Que representou. Esses. Esse povo. Né. Que são os. De Pantora. Lembrando que. Esses caras. Estão na região deles. Né. De Pantora. Mas enfim. Se fossem os separatistas. Eles. Ou império. No futuro. Eles iam. Tá nem aí. Né. Só iam acabar com os caras. E acabou. Mostra que a república. Ela resolve os problemas. De uma forma mais racional. Né. A república. Tem muito a ver. Com o nível mercado. Né. Uma. Uma política. De. Não expansionista. As alianças. São expansionistas. Como se fosse a Nato. Da vida. A Nato. Né. É o tanque. Fala em português. É o brux da vida. É como se fosse isso. É uma aliança. Só que. No caso. Como é na Star Wars. Né. É. 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 Tem os principais. Ali na Corellia. Coate. Coruscant. É. Onderon. Jaku. Que é muito conhecido. No jogo. Por exemplo. No filme. Tatooine. Que é muito conhecido também. Nabu. Muito conhecido. Eu assisti todos os filmes. Mas são mais dos jogos. Praticamente todos os filmes eu já vi. Tem uma série. Eu não terminei ainda. A. O Mandalorian. Por exemplo. Eu só vi a primeira temporada. Tá aqui. Mandalori. Felúcia. E a Vim. Vários. Vários aqui eu não conheço. Mas. São todos os. Desse no verso do. Do filme. Né. Do Star Wars no geral. Tem planetas que são. Neutros. Tem outros que não. Enfim. Tem planetas que talvez possam ser achados novos. Cada um tem seus biomas. Até na Disney tem. Um documentário dos biomas do Star Wars. Que é bem interessante. Os que eu mais gosto. É Nabu. Tatooine. Porque. É. Eu gosto ali. Dos biomas. Como funciona ali. No jogo. Eu também. Gostei. Bastante. Nessas regiões. Então. No geral. É. E o que a gente aprende com essa. Conforme as coisas se lidam. A gente tem de vitórias ficcionais. Elas podem sim. Mostrar um tipo de geopolítica. De uma forma mais prática. Embora não seja real. Tipo. Obviamente isso não aconteceu na vida real. Mas. Do ponto de vista. Teórico. É muito interessante. Entender como. Numa estrutura diferente da nossa. Que não tem uma estrutura inteira galáctica. Até só. Na vida real. Não é assim que funciona. Como as coisas funcionam. Mas. As mesmas regras. Questões. Organizacionais. Políticas. Questões econômicas. Elas também seguem nesses mundos. Eles são bem feitos. Isso prova que Star Wars. É um mundo. Bem construído. No mundo desse da história. Do que ele. Tenta prometer. Eu creio que. Tem vários. Talvez. Episódios de filmes. Que a gente poderia. Falar fora do Star Wars também. E eu vou tentar. Tô vendo. A série ainda. Ver quais episódios. É útil. De eu falar de alguma coisa ou outra disso. Não pretendo falar sobre os filmes. Até porque os novos filmes. São um nicho. Sempre sincera. Depois da trilogia. Negócio de Zandor. Eu gosto dos primeiros set. Se não me engano. Eu gosto da trilogia. Eu gosto do. Quero de. Não lembro qual. Eu acho que só tem um da Disney que eu gosto. Que eu mostro a história antes de. Antes do nascimento do império. Acho que é. Não é o último gênero. É. Não lembro. Mas basicamente. É um final que todo mundo morre. O planeta explode. Eu não lembro qual é. Se você lembra. Põe nos comentários. Mas é um dos melhores filmes. É bom. Então. Basicamente é isso. Também recomendo. Se você jogar o jogo. Star Wars The O Diploma Republic. Que também é bom. Então é isso. Embora seja um. Algo ficcional. Tem várias coisas. Que a gente pode aprender. Do tipo de econômico. Político. Nesse sentido. Então é isso. Até o próximo episódio. Tchau.